Música Erro na concessão de licença não isenta a empresa de pagar por dano ambiental. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do STJ manteve condenação imposta a COSAM, lubrificantes e especialidades pelos danos ambientais causados pela construção de um posto de combustíveis em área de Mata Atlântica no Paraná. A construção, amparada em licenças ambientais do governo estadual e do Ibama, foi realizada em uma área de três hectares. O Ministério Público moveu uma ação civil pública contra a construção e a sentença reconheceu ilegalidade nas licenças, além de condenar a empresa a pagar 300 mil reais para reparo do dano ambiental. A COSAM alegou ser vítima de erro do poder público, mas para a relatora do caso no STJ, a ministra Nancy Andrigue, mesmo que se considere que a instalação do posto de combustíveis só tenha ocorrido em razão de erro na concessão das licenças, é o exercício dessa atividade de responsabilidade da empresa que entrou com o recurso que gera dano subordinado à teoria do risco integral. A teoria do risco integral, ela pertence à parte do direito civil que trata das responsabilidades e que também é aplicada ao direito ambiental. Ela está inserida na responsabilidade objetiva, que é aquela que independe de culpa, ou seja, quem causa o dano estará obrigado a repará-lo sem que se analise a culpa. A jurisprudência do STJ é bastante marcada pela proteção ao meio ambiente, tanto que se consolidou naquele tribunal o entendimento da responsabilização objetiva pelos danos ambientais. Nancy Andrigue destacou que, no Brasil, os danos ambientais são regidos pelo princípio do poluidor pagador, que atribui a quem exerce a atividade econômica o dever de arcar com os custos decorrentes da exploração, evitando a privatização dos lucros e a socialização dos prejuízos. Por conta disso, cabe à empresa o dever de indenizar. Música Música Legenda por Sônia Ruberti